Mais uma edição de TBR. Então, hoje vamos descobrir o que é que a Cove quer que eu leia em Abril. Era giro que a Cove me desse livros de contos, só porque o Abril contos mil, não é? Caso ainda não tenham visto o que é que é o Abril contos mil, eu vou deixar o link aí para o vídeo. Ora, como já sabem, são quatro. Quatro. E... Ai, como eu quero ler isto. Então, o primeiro livro é... Desculpem. Uau! Parece-me que o mês de abril vai ser a temática, que eu já tive e que estava a ver aqui outro livro, que vai ser o próximo que eu vou mostrar. The Cabin at the End of the World, do Paul Tremblay, que é um livro de horror. Já vou buscar. O próximo, um livro de horror, House of Leafs, do Mark Zee. Qualquer coisa. Vamos ver como é que é o resto de leitura. Nice! Um livro de contos da Joyce Carol Oates. Já decido qual é que é. E... Então, veja... O povo está a ser muito simpático. O que é isto é? We tell ourselves stories in order to live, de Jo and Didian. Que é um livro que tem quase de dar uma ficção da autora. Eu tenho... Quando eu estou a gravar isto, eu tenho estado a ler bastante não ficção. Eu não sei se, entretanto, já terminei os livros ou não, mas isso já é outra conversa. Mas tenho estado um bocado centrada em ler não ficção, portanto, é interessante ler mais um pouco. E eu já tenho saudades de ler Jo and Didian, portanto. Foram dois desafios. Um e a dois. E vamos ver o que é que sai. Então, aqui. Primeiro desafio é... Está ok? Lê um livro de uma série que ainda não tenhas acabado. Tenho muitas para onde escrever, portanto, vamos ver o que é que eu... E esta também parece muito bem. Termina um livro que tenhas deixado ou abandonado a meio. E posso fazer já uma pilha de livros, porque tenho vários que estão há muito tempo para terminar de ler. E agora vou buscar os livros. É toda esta pilha de livros. Bom, então vamos a isto. Terminar um livro que deixaste ou abandonaste a mãe? Great Expectations, do Charles Dickens. Se já estão aqui no canal há algum tempo, já sabem que eu comecei a ler este livro em 2018. Estamos quando? Em 2020. Quando é que eu comecei? Em Fevereiro. Quando é que estamos? Abril 2020. Ou para Abril 2020. Não é por não gostar. É simplesmente... Todos os outros livros passam à frente deste... Portanto, o desafio de Abril é terminar esta coisa. Depois, lê um livro de uma série que ainda não tenhas acabado. Eu tenho várias séries que estou a ler e que não acabei. Algumas porque não acabaram. Outras porque não lê livros todos. Neste caso, vou ter duas hipóteses. Neste momento, eu estou inclinada para uma, mas quando for a altura de ler, posso estar inclinada para a outra. Então, o primeiro que eu estou a pensar será aqui o Royal Assassin, que é o segundo livro da The Farseer Trilogy, da Robin Hobb, porque eu quero muito começar a ler esta série de seguida, ou continuar a ler esta série de seguida. Outra hipótese é aqui o The Chronicles of Drust the Legend, do David Gamel, que faz parte da Journey Saga, que eu supostamente estava a ler um por mês, mas que já não estou a fazer há muito, muito tempo. Portanto, eu tenho esperanças que, quando chegar a altura que eu vou publicar esta TBR, que eu já tenha lido o livro anterior, e então que já possa ir para este. Mas como eu descobri o audiobook, recentemente, fiquei super entesiasmada, porque não é que o livro seja grande, mas tudo em audiobook começa a... As engrenagens, às vezes é o suficiente para as engrenagens começarem a andar uma velocidade de cruzeiro e ser mais fácil de ler o livro. Ora, leu horror. Tenho The Cabin at the End of the World, do Paul Tremblay. Este livro, o que é que me recomendou? Foi a Dora. A Dora recomendou-me este livro, que ela ouviu em audiobook já há algum tempo. E eu, desde que li o outro livro dele, que se chama... Não me recordo o nome, mas é o único livro dele que está publicado em português, mas eu li-o em inglês. E tenho a opinião aqui no canal, portanto passei já por aí, todas essas coisas. Que tenho curiosidade com este livro e é desta. Depois, da Joyce Curl Oates. Por acaso, da Joyce Curl Oates também tinha um livro que podia ser para o desafio de terminar um livro que está encalhado há muito tempo. Mas eu não me apeteço ler duas coisas da Joyce Curl Oates ao mesmo tempo, porque já tentei fazer isso e nunca deu bom resultado. Aquilo que eu tenho gostado da autora são contos, portanto vou para um dos próximos livros de contos que eu tenho aqui. Em princípio vai ser este, The Female of the Species. Uau, a frase cá atrás é fantástico, fantabulástica. With wicked insight, Joyce Curl Oates demonstrates why the female of the species, be they six-year-old girls, seemingly devoted wives or aged mothers, are by nature more deadly than the males. E o que eu tenho aqui nas minhas estantes são Tales of Mystery and Suspense ou Suspense, como eu gosto de lesir. Portanto, acho que sim, mas vai ser uma leitura interessante. Joanne Didian eu gosto imenso do pouco recolhido da Joanne Didian aliás sempre que eu falo na Joanne Didian cá por falar no do documentário eu que não costumo ver comentários eu que não costumo ver coisas de não ficção vi um documentário sobre a Joanne Didian e fiquei fascinada com a vida da autora e com a escrita dela porque esse documentário da Netflix é um original da Netflix é extremamente intimista também foi feito por um sobrinho dela portanto é normal que tenha-se tom mais intimista mas que ao mesmo tempo dá alguns exemplos da escrita da autora e eu gostei imenso daquilo que ouvi deste livro como vocês podem ver aqui pelo coisinho eu já li este livro tem vários livros de não ficção da autora e eu já li o primeiro que é o Slouching Towards Bethlehem que gostei imenso e o próximo é o The White Album do qual eu tenho imensa curiosidade vai falar um pouco sobre Estados Unidos nos anos 70 são uma série de artigos que a autora escreveu e acho que vai ser uma leitura muito muito interessante e depois esta besta que eu não acredito que um mês seja o suficiente para eu ler este livro mas depende também do tempo que eu tiver durante o mês isto é um livro de horror o House of Leaves mas para além de ser um livro de horror é um livro que tem alguma uma escrita experimental como por exemplo aqui ou aqui não sei é um livro que eu não sei o que esperar não sei se vou sequer terminar a leitura eu conheço pessoas que eu sigo que leem coisas do horror que desistiram do livro outras que até se recusam a ler que não é aquilo que elas querem do horror outras que leram e que gostaram outras que leram e não gostaram outras que desistiram várias vezes do livro não sei vamos ver como é que corre comigo mas que tenho imensa curiosidade com este livro e com a escrita portanto acho que vai ser interessante eu não vou dizer outros livros que eu quero ler para o Abril Contos Mil ou seja o meu projeto de contos de Abril porque eu acho que das duas uma ou já vos contei no vídeo de anúncio do Abril Contos Mil ou irei fazer um outro vídeo em que irei falar melhor o que é que eu quero ler em Abril para além destas que são as coisas outras coisas portanto por hoje é tudo e até ao próximo vídeo e aí e aí E aí